Bom dia, galerinha! Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje, já no início do vídeo, assim, sem maquiagem, com essa cara da pessoa que tava dormindo e acordou já com o celular na mão gravando pra vocês, eu sei que eu sumi, anda muita correria no meu trabalho, mas nesse mês de julho, dia 15, entrarei de férias, então eu vou ter 15 dias nesse mês, 15 dias mais tranquilo e eu preciso focar aqui no meu canal, afinal, foi aqui que tudo começou, foi o canal que me segurou nos períodos em que mais precisamos, quando eu e o Fábio estávamos desempregados, então assim, enfim. Pensando nisso, sei que vai ser uma correria, sei que vai ser uma doideira, eu não sei como é que eu vou dar conta, mas eu vou dar conta. Dessa vez, eu não vou falhar com vocês, porque se eu falhar com vocês, eu vou sentir que eu estou falhando comigo e eu não quero isso. Nesse mês de julho, teremos 20 vídeos no canal. Sim, gente, nesse mês de julho, teremos vídeos de segunda a sexta. Vídeos todo dia de segunda a sexta aqui no canal no mês de julho. Então, conto com vocês, não só com a presença aqui, mas também com sugestões de vídeos que vocês gostam de ver aqui no canal. Então, já curte, comenta e compartilha, que vai ter muito conteúdo legal por aqui, que esse mês é mês de arraia, de festa de nina, tem muita coisa legal chegando por aqui. Então, já curte, comenta e compartilha para me ajudar. Mas agora, sábado, ontem eu faxinei a casa toda antes de dormir, peguei a minha sexta-feira e usei ao meu favor, e para que eu pudesse no final de semana ficar mais tranquila. Como vocês sabem aí, né, final de semana eu uso para adiantar algo do trabalho, mas consegui adiantar tudo e depois de seis meses, esse é o primeiro final de semana que eu não vou fazer absolutamente nada do trabalho. Vocês acreditam nisso? Pois bem, agora vou tomar meu café bem rápido, porque hoje eu vou fazer minha unha com a Raquel, depois vou na minha mãe, enfim, vou compartilhando o meu dia com vocês, espero que vocês gostem muito, e se gostarem não esqueçam de dar aquele like, tá bom? Esse aqui é o estado da minha cozinha, tudo arrumadinho. Eu só peguei um detergente aqui, que eu tenho que encher o potinho, que esvaziou, e já separei um saquinho para o lixo, porque a pessoa aqui tem uma lixeira, mas nunca usa ela. Aí aqui, ó, eu organizei tudo ontem, limpei, a casa tá um brilho, só aqui que tá bagunçadinho, por quê? Porque nós, eu fiz a faxina na casa toda e eu e Fábio fomos deitar para assistir filme, acabou que nós dormimos cedo, nem assistimos, e aí eu só vou ter que esticar aqui. Hoje, eu acho que quando eu chegar eu consigo lavar esse tapete, que acho que já tem uns 5 vlogs, que eu falo a mesma coisa e não consigo lavar, mas ele tá imundo, gente. E aí eu vou tentar lavar hoje, eu ia lavar agora de manhã, mas a menina já me mandou mensagem falando que já é para mim ir para lá, então eu vou tomar meu café e vou partir para lá. Aqui no quarto, né, só tem que arrumar a nossa roupa de cama, eu já estava ali com meu guarda-roupa aberto, porque eu vou escolher uma roupa para poder ir, mas eu também limpei aqui ontem, embora não pareça. Hoje eu não vou deixar a minha cama forrada, eu vou sair e vou deixar o balcão, o balcão, ó, o baú aberto para tomar um ar, então eu vou guardar só isso aqui, ó, e vou deixar ela aberta sem organizar nada. E o banheiro, gente, ontem eu faxinei também, então tá tudo plim-plim, vocês conseguem ver que eu faxinei pelo espelho que tá assim, um deus grego, ó, então tá tudo em ordem por aqui. Aí eu só tenho que lavar as roupas da semana, que isso sempre acontece, mas antes de eu tomar café e antes de eu ir compartilhando o meu dia, eu quero mostrar para vocês um presente que o Fábio trouxe. E ontem, gente, aconteceu a primeira festa junina do meu trabalho, a festa oficial que vai envolver toda a escola vai ser na próxima sexta-feira, no dia 8, mas ontem nós fizemos uma festa junina somente para educação infantil. E aí as crianças foram a caráter, levaram comidas típicas e olha, gente, o rica professora trouxe para casa, muita paçoca e cocada, vocês amam, gente? Essa é a parte que eu mais amo das festas. Tá aqui, eu vou mostrar porque eu já vou usar. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelas sandálias da Chique Hippie e eu sempre compro lá. Inclusive, todas as minhas sandálias são de lá e ontem ele me surpreendeu, passou lá e trouxe uma sandália para mim. E olha que linda que ela fica no pé, gente. Eu amo esse tipo de sandália e eu vou provar para vocês. Nesse canto aqui, atrás desse quadro, a gente está colocando aquela caixa de sapato que ficava lá na sala e estava me incomodando. E aqui, gente, estão todas as minhas sandálias de lá. Eu só uso sandálias de lá. E hoje eu nem me presentei com mais uma. Essa daqui eu já tinha um modelo parecido, só que eu queria a preta e ele me deu. E é claro que eu só vou pensar em um look, né? Mas eu vou comer logo porque quando ela fala assim, vem, eu tenho que ir rapidinho, senão ela passa outra pessoa na minha frente. Então eu vou comer um pãozinho com ovo, porque hoje eu ia para academia, gente. Só que hoje a academia fecha cedo e acabou que eu acordei um pouco tarde. Então eu vou pegar meu pãozinho aqui, fazer meu cafezinho, ó. Esse aqui, gente, eu amo brioche de milho. E aí eu comprei ontem, vou tomar meu café, já volto. Já piscaram, já estou pronta, ó. Coloquei meu look, a minha sandália nova com uma calça, minha blusinha preta e coloquei o que o meu óculos escuro barra óculos de grau, que eu não sou obrigada a nada, né gata? Tá um solzão lá fora e aí eu já estou pronta para poder ir fazer as minhas unhas. E eu vou levar vocês comigo sempre. Tchau. 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 Dois mil anos depois. Acabei, gente. Tô indo pra casa. Mostro o resultado pra vocês. Demorou muito. Tô com fome. Oi, minha gente. Estamos aqui no segundo dia. Ontem, depois que eu saí super tarde da Raquel, que eu fui fazer as minhas unhas, eu passei em Caxias pra comprar umas coisas. Depois dei um pulinho na minha mãe e vim pra casa. Quando nós chegamos, eu cheguei, né? E o Fábio chegou. Ele me chamou pra gente dar uma volta no shopping. E acabou que eu nem consegui gravar pra vocês porque meu celular descarregou. Ele não carregava por nada. Fiquei até nervosa. E nós tivemos um momento, né? A dois, fora dessa rotina louca que é a nossa vida de segunda a segunda. Então, ontem realmente foi uma pausa. Não só pra mim, mas pro Fábio e para nós como um casal. E aí, cheguei super tarde. Aí, o celular estava carregado porque eu deixei o celular aqui carregando. E fomos dormir. Então, hoje eu tô finalizando o vídeo pra vocês. Vou atualizar vocês de alguma coisa pra poder começar o outro vídeo. Então, primeiramente, né? Vou mostrar pra vocês de pertinho o resultado de como ficaram as minhas unhas. Olha, gente. E as unhas ficaram assim. Eu fiz a crigel, né? Técnica de gel. E aí, esse esmalte aqui é em gel. Mas eu posso tirar caso eu queira. Inclusive, gente, essa noite o Fábio ficou com febre. Eu fui abrir a cama. Fechei a cama no meu dedo, ó. E saiu um pouco do esmalte. Então, eu vou passar aqui uma mão. Porque é preto, né? Porque sexta-feira tem festa no trabalho. Mas olha aqui. Olha que lindo que ficaram. Eu gostei bastante do tamanho, do acabamento, ó. Fica super natural. Eu amei. E é bem diferente do que eu tô acostumada. Eu geralmente passo nude. Mas dessa vez, eu acho que ficou bem legal. Aqui, nós temos uma pessoa estressada, gritando. Nem parece que esse ser de luz aqui ficou a noite toda com febre. Nem parece que tava com febre, né, meu bem? Fomos lá na feira. Aí, ó. Tô deixando aqui aberto pra poder entrar um ar. Tô com as janelas abertas. Então, o sol tá batendo todo aqui. Aí, a cama tá assim, ó. Pra poder pegar um ar. E aí, ontem, gente, tanto em Caxias quanto no shopping, eu comprei algumas coisinhas que eu estava precisando real. E eu estou louca, loucamente louca atrás de uma bota. Eu já queria muito, há muito tempo, uma bota. Mas não tive coragem de comprar. Eu não sei. Parece que não faz meu estilo. Eu sou uma pessoa que eu uso muito tênis. E, então, a bota sai da minha zona de conforto. Sai da minha caixinha total. Mas eu estou muito disposta a arriscar e comprar a bota. Só que aí, ontem, eu fui observar os valores pra ter uma ideia. E encontrei no shopping bota por até 400 reais. Tô assim, fora de cogitação. Aí, o Fábio disse que onde ele trabalha, tem uma loja que está com as botas num preço super acessível. O problema é que eu queria a bota pra sexta-feira. Porque sexta-feira vai ser a festa de festa junina do meu trabalho. Então, eu queria a chitar de bota. Mas vamos ver como é que vai ser. Se eu for comprar, se o Fábio comprar, eu atualizo pra vocês. Mas agora, eu vou mostrar o que eu comprei em Caxias e o que eu comprei no shopping. É que eu já tirei tudo da sacola. Em Caxias, eu comprei na loja Del Fiore, essa calça preta. E ela veste, gente, super bem. Ela é uma calça de cois alto e preta. Por que eu quero? Eu queria uma preta, porque eu não tenho calça jeans preta. Meia calça preta. E a minha roupa de festa junina, ela é vermelha e preta, quadriculada. E a bota, eu queria comprar uma bota preta. Então, eu pensei muito num look todo black. Aí, por isso que eu também fiz a minha unha preta. Aí, eu comprei essa calça. Eu paguei R$70,00 nessa calça. Eu achei que valeu super em conta. Aí, lá mesmo nessa loja, eu comprei três meias. Três pares de meia por R$10,00. Aqui, são os meus achadinhos da C&A. Vocês sabem que eu gosto muito de coisa barata de achadinho. E lá ontem, eu encontrei dois shorts. Porque eu não tenho short nenhum. Depois que eu passei mal e que eu comecei a trabalhar, eu estou me alimentando muito mal. Por consequência disso, eu estou emagrecendo muito. E eu saí do 40 e voltei para o 38. Então, tem alguns shorts que estão muito largos. E eu quase não tenho short jeans, para ser bem sincera. A maior parte do meu tempo, eu uso calça. Então, eu vi que estava na promoção. E aí, eu fui lá e adquiri essa bermudinha aqui. Que ela não entra como um short. Ela é bem compridinha, de cós alto. Com esse detalhe aqui no bolso. Esse aqui é o número 40. Mas eu achei a forma dele bem pequenininha. E ele saiu por R$35,00. Então, eu achei que valeu super a pena. Aí aqui, outro short jeans. Esse aqui é naquele estilo Godet. Eu, particularmente, não gosto de short nesse estilo. Mas ele ficou tão bonitinho no corpo. Que eu já até montei um look com ele. E eu achei que valeu super a pena. E esse aqui, ó. Está na numeração 38. E ele ficou certinho. Aí aqui, ó. Como vocês podem ver. É a peça remarcada. Está vendo? Ele custava R$90,00. E foi para R$35,99. Então, esse aqui também foi R$35,99. Foi o mesmo preço. É que eu já tirei a etiqueta. Porque eu já usei, né, gatas? Mas eu queria mostrar para vocês. Que lá na loja está com diversos produtos. Com peças remarcadas. Com essa etiqueta vermelha. Porque como nós estamos no inverno. Essas peças são de verão, né? Que é short jeans e tudo mais. Aí eu fui lá. E garanti esses dois shorts jeans. Que eu estava precisando muito. E a calça também. Que eu queria. E aí, basicamente, foi isso. Nós fomos para lá. Ficamos conversando. Esparecendo a mente. Tanto na minha mãe. Quanto com a nossa noite. Eu e o Fábio. E aí, nós aproveitamos para isso. Chegamos em casa. E foi dormir. Fomos dormir. Então, o nosso sábado se resumiu nisso. Eu não fiz absolutamente nada. Porque na sexta-feira. Eu tinha feito uma faxina aqui em casa. Então, ontem a casa estava super limpinha. E aí, eu não precisei fazer nada. Aí, agora, gente. Eu vou finalizar este vlog. Para poder começar outro vlog para vocês. Do meu domingo. Porque eu tenho tanta coisa para fazer aqui hoje. Que se eu fosse colocar num vlog só. Vocês iam ter que fazer um Netflix de mim, né? Então, espero que vocês tenham gostado. De acompanhar pelo menos um pouquinho. Do meu sábado. Do meu sábado. Mesmo que eu não tenha gravado tanto quanto eu gostaria. Mas eu não imaginei que eu iria sair tão tarde de lá da unha. Eu cheguei lá, gente. 11 horas da manhã. E eu saí quase 4 horas da tarde. Aí, fui para minha mãe. Fui em caixinhas. Quando eu vi, já era noite. E aí, eu nem consegui pegar no celular. Mas é isso. Fica ligado. Que essa semana tem vídeo todo dia. Então, tem muita coisa legal. Muita coisa para mim compartilhar com vocês. Tá bom? Então, já curte, comenta e compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo. Espero vocês aqui amanhã. Tchau.